Música Celebrai com júbilo ao Senhor Todos os moradores da terra Apresentai-vos a ele com canto Servi ao Senhor com alegria Música Celebrai com júbilo ao Senhor Todos os moradores da terra Apresentai-vos a ele com canto Servi ao Senhor com alegria Música Porque o Senhor é bom 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 Música Sabem que o Senhor é Deus E nós ovelhas do seu pasto Entrai para as suas portas com o voo E com hinos nos seus átrios E com hinos nos seus átrios Música Música Música